Você vai acompanhar a entrevista com o jogador Fabrício do São Paulo. O volante do tricolor conta histórias sobre sua carreira por clubes que passou. Todo o drama do craque são paulino que sofreu com uma série de lesões no ano passado que o tirou das quatro linhas. Lesãozinhas corriqueiras que acontecem, você fica uma semana, duas semanas fora, acho que todo mundo passa por isso. Você vai ver hoje no Esporte Fantástico.